WALK AND DEATH DE STILL Esse jogo vai ser baseado nas primeiras quatro temporadas de WALK AND DEATH. O jogo vai ser em terceira pessoa e eles modificaram a dinâmica em relação aos jogos anteriores. O jogo vai ser uma forma narrativa com uma engenharia mais moderna, nem mais. Eu tenho certeza que você vai gostar de jogá-lo. Vamos nessa. Muito sangue, muito zumbi, você vai ter que usar a estratégia para fugir dele. Não faça muito barulho, seja fugitivo. Cuidado com os outros seres humanos, eles também vão te atrapalhar. Nessa campanha. Vamos à luta por aí. As suas decisões podem mudar o rumo da história. WALK AND DEATH. 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 WALK AND DEATH.